Principal um menino que todo dia te manda um texto nas manhã Hoje é ele que tá dirigindo no assalto alto a porta de macalão E talvez na atração de amar aquela oposta era interesseira E talvez a chance rolaria se você tivesse o caldo na carteira Eu cansei de só te amar e você me fazer de bobo Lembra sua amiguinha safada, pois é a melhor, quer me dar de novo Tá de passageiro na vô, se emociona no meu ouro Querendo grudar o tesouro, achando que eu sou bobo Hoje você tá curtindo um paredão em dois dias Segura Hoje você tá curtindo um paredão em dois dias Segura Hoje você tá curtindo um paredão em dois dias Com o DJ Jota ST patrocina Então pode vir novinha Com o DJ Jota ST patrocina Bate Léo com McDonnell Claro que tu sabe que é maravilha E no final do Rulito Vim sentar com a xerequinha E no final do Rulito Vim sentar com a xerequinha E no final do Rulito Vem se usando a xerequinha Fode, 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 fode 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 Aproveita a bolita Fode, 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 Fode F... É o DJJS do SM Par! Obrigado.